MÚSICA 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 Meus irmãos marquinhos e gásias MÚSICA O primeiro, o segundo, o terceiro de trito, meu boa noite Quero agradecer aqui a presença do pessoal de São João do Sota De Aldeias Altas, Coelho Neto, Afonso Cunha, Timão E da região que se encontra aqui para ouvir a mensagem e a proposta daqueles que dizem Que vamos defender o dia a dia de cada um de vocês Eu agradeço em nome do presidente Catolé as palavras da Câmara Municipal dos Vereadores E a presença de todos eles Aqui se encontra em nosso meio o senador Lomão Aqui encontra-se ao meu lado o Paulo Marinho Júnior Eu digo a todos vocês Quem me conhece, estou falando aqui agora Para a classe jovem Que ainda não votou em mim e que não me conhece Mas procure a tradição da minha família Procure o meu passado Procure aos seus pais, aos seus avós Quem me dirão Quem fui eu e o que eu poderei ser no futuro Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir